Olá, boa noite. Boa noite e muito bem-vindos ao cortejo de abertura e rainha das festas da Agualva 2019. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem já aqui na nossa companhia, mais uma transmissão em direto da Azormais e é porque gostamos mesmo, mesmo muito de estar aqui a fazer este trabalho e com vocês aí desse lado, que estamos novamente aqui a acompanhar a abertura destas festas, das festas da Agualva, desta freguesia que, uma das freguesias, mas também que costuma ter um empenho muito, muito grande nas suas festas, na forma de receber e também na forma de organizar cada um dos eventos que habitualmente compõem as chamadas festas de verão, neste caso aqui da Agualva. Estamos neste momento a acompanhar a chegada dos dois locutores que vão acompanhar e apresentar tudo aquilo que vai acontecer neste cortejo, desfile e cortejo de abertura. Estão neste momento a acompanhar, na nossa imagem, eles acabaram de chegar de carro e são eles que vão, como eu estava a dizer, são eles que vão relatar cada um dos eventos e cada um dos carros e dos participantes neste cortejo de abertura. De maneira que, mais uma vez, muito boa noite, muito obrigado a todos vocês que já estão aqui na nossa companhia, esperamos que o som dos seus microfones possa chegar também a vocês nas melhores condições, vamos aguardar que sim, tudo foi testado e preparado que sim, de maneira que aqui está, vamos então ficar com a Ana e com o Paulo, os apresentadores de serviço das festas da Agualva. É um prazer que na qualidade de locutores das festas de Nossa Senhora de Guadalupe 2019, damos as boas-vindas a todos. Esta noite, vamos presenciar-nos com cortejo de abertura, fruto do trabalho de um grupo de pessoas que durante meses derem o seu melhor para que fosse possível estarmos aqui hoje. Seguindo o projeto artístico de Abel Mendonça, um guarda-roupa presente no desfile da Auditoria de Rui Pereira e os bailados, ensaiados e coordenados por o Rita Ormonte. Desde já, o nosso sincero agradecimento e pedimos uma grande salva de palmas para eles. Obrigado. Bom, enquanto aguardamos a chegada dos próximos participantes neste cortejo de abertura, que de acordo com o programa que temos deverá ser a charanga dos bombeiros voluntários da Angra do Iruísmo, repito, se não houver falha na sequência que nos foi indicada, portanto, enquanto aguardamos a chegada da charanga, vamos introduzir aqui algum do texto, alguma da informação, enquanto o meu colega José Rocha mostra aqui alguns dos pormenores do Largo da Guava e também das pessoas que já enchem e bem este Largo, aliás, todo o percurso do cortejo, portanto, há ver eu dizer, enquanto vamos apreciando aqui algumas imagens desta zona da Guava e enquanto aguardamos a chegada da charanga dos bombeiros da Angra do Iruísmo, deixa-me introduzir aqui alguma informação que tenho sobre estas festas e, em particular, sobre este cortejo. Todo o cortejo de hoje assenta num tema, num mote, digamos assim, que é a alegria e festa numa melodia de agosto. É este o tema, é este o mote destas festas, deste cortejo de hoje. Bom, um minuto. Bom, quando o sino toca, calamos, é o sino da Igreja da Guava a dar as 10 horas, são 22 horas hora local aqui nos Açores e, como puderam acompanhar, presumo e bem, era o sino aqui da Igreja de Nossa Senhora da Guava, precisamente a dar as 10 horas. De maneira que, estava eu a dizer, enquanto aguardamos aqui a chegada da charanga dos bombeiros voluntários da Angra do Iruísmo, deixa-me introduzir aqui alguma informação, e nomeadamente aqui o prefácio do programa, o prefácio que está no programa das festas, que diz então assim, Todos os anos, no mês de Agosto, se realizam as festas em Honra das Peras e da Nossa Senhora de Guadalupe. A Guava se enfeita para receber os nossos imigrantes que partiram em busca de uma vida melhor e para receber os forasteiros que nos visitam e que recebemos de braços abertos. Este ano, abriremos as festas com muita alegria numa melodia de Agosto e passearão pelos caminhos da nossa freguesia as quatro estações, dando-a a conhecer o que se fazem ou faziam nelas. No dia 15 de Agosto, ou seja, amanhã, Nossa Senhora de Guadalupe abençoará os caras e pisará os lindos tapetes de flores. A procissão de Nossa Senhora de Guadalupe, das Peras e de todos os habitantes águavenses será, como sempre, o ponto mais alto das nossas festas. As nossas festas de 2019... Aplausos 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 E aí E aí E aí Estava eu a dizer, antes do sino voltar a tocar As nossas festas de 2019 As nossas festas de 2019 estão de portas e braços abertos para vos receber com carinho e amizade A hospitalidade, acolhimento e generosidade são as maiores virtudes do povo da Agualva Um obrigado muito sentido a todos os patrocinadores, instituições públicas E a todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta contribuíram para a realização da festa E aí 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 Enquanto aguardamos então A chegada de Do próximo quadro Neste cortejo de abertura Neste desfile de abertura Que de acordo com a informação que temos Deverá ser a charanga Dos bombeiros voluntários de Angra de Heroísmo Enquanto aguardamos Vamos acompanhando com mais umas imagens aqui do Arreal E eu há pouco Estava a ler aqui o prefácio do programa das festas E deixa-me apresentar aqui Pelo menos mais uma vez de acordo com a informação que tem também A rainha Que é a Fabiana Que vem acompanhada do chefe de protocolo Que é o Filipe Obviamente que vamos Vamos vê-los chegado aqui a bocadinho Ainda há Há outras participações Nós temos a charanga dos bombeiros voluntários de Angra de Heroísmo Como disse há pouco Vamos ter também a fila harmónica Espírito Santo da Aguava Também aqui a fazer uma atuação Depois teremos o Discurso Do Sr. Presidente da Junta de Freguesia Que também obviamente fará também A sua participação Neste serão aqui De abertura das festas da Aguava 2019 E depois então vamos ter o cortejo Com os carros alegóricos Com Chefe de protocolo Damas, cavaleiros, páginas De momento este falará a Sociedade de Filha Harmónica Espírito Santo da Aguava Fundada no ano de 1922 Composta por 40 elementos E tem como maestro O Sr. Ivandro Machado Bom, façam então aqui um Uma pequena correção Tinha a indicação de que seria primeiro a charanga dos bombeiros voluntários de Angra de Heroísmo Como acabámos de ouvir ali por parte de um dos apresentadores da noite O Paulo Vamos então ter em primeiro lugar A atuação da filha harmónica da Sociedade de Filha Harmónica Espírito Santo da Aguava Que deverá vir já no percurso da festa No percurso do trajeto No trajeto então De maneira que vamos então aguardar a chegada da filha harmónica da Sociedade de Filha Harmónica Espírito Santo da Aguava Bom, esperamos estar a chegar a todos vocês nas melhores condições Há uma parte de som que estamos a receber por parte do sistema de som central Vamos tentar tratar da melhor maneira possível para que chegue a vocês também Nas melhores condições E sempre que justifico faremos então intervenções aqui no nosso sistema De maneira também para dar alguma explicação E ir continuando a conversar sobre as festas, o programa E também os próximos dias do trabalho que iremos ir fazendo Ao longo dos próximos dias De maneira que estava eu a dizer Esperamos estar a chegar a vocês nas melhores condições Tanto de imagem como de som E como sempre também Não só agradecemos A vossa companhia e bastante Como sabem, habitualmente quem nos acompanha Sabem que isto só faz sentido Se vocês estiverem aí desse lado De maneira que muito obrigado pela vossa companhia também Repito Esperamos estar a chegar nas melhores condições E tenho que aproveitar também Para fazer aqui um agradecimento Aos nossos parceiros Que contribuem Para este nosso trabalho Que é o caso da megaloja Borja Raj A TecnoMetal Agente Breed Azores E a panificadora Feterense Um muito obrigado a eles também E muito sucesso para todos Em particular estes que connosco colaboram E aos quais também agradecemos Atenção por favor A comissão de festas Pede às pessoas que estão no centro da rua O favor desviarem para as bermas da estrada Para dar passagem à charanga Dos bombeiros de Angra E à fila harmónica Da sociedade dos espíritos Aliás A fila harmónica Do espírito do centro da qual A gente tem o que não tem o que 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 tem o Bom, então, estava eu a dizer, vamos aproveitar então para dar aqui alguma informação sobre o programa de hoje e também iremos ao longo da transmissão introduzir o programa de amanhã e até dos restantes dias. De maneira que aqui, hoje, 14 de agosto, quarta-feira, às 21 horas foi a abertura da Iluminação e Bazar, com a salva de 21 roteiros, que tivemos a oportunidade de acompanhar, às 21h15 a chegada dos locutores, com um pouquinho de atraso, mas cá chegaram entretanto. Depois vamos ter então o desfile da Charanga dos Bombeiros Voluntários de Angra de Euroísmo, seguido do desfile da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Aguava, a seguir o discurso do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a dar as boas-vindas e abertura das festas. Depois então, em seguida, teremos o momento, talvez o momento esperado, o momento mais alto da festa, que é precisamente o desfile de abertura, o cortejo dos carros alegóricos e rainha, com o tema de alegria e festa numa melodia de agosto. O serão de hoje fecha com o fogo de artifício aqui no Largo da Aguava. Bom, já temos na nossa imagem a chegada da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Aguava. Vamos então acompanhar e ouvir. Alegria da Aguava de repagación. . . . . EmПres Byz JENNY VIEG Youら? . . . . . Bom, foi então a atuação e chegada da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva. Os primeiros participantes neste serão de abertura das festas da Agualva 2019. De seguida, devemos ter então o desfile da Charanga dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. Vamos então aguardar também a chegada deles aqui ao largo da Igreja da Agualva. Amém. 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 mas infelizmente, e também de uma maneira compreensível, tal não é possível. Eles estão a acompanhar o cortejo, eles têm que ir a acompanhar o cortejo. Temos esperança, pelo menos talvez no final, depois do cortejo passar, depois do cortejo acabar, vamos tentar chegar à conversa com algum deles. De forma, realmente, temos um bocadinho a visão deles e um bocadinho também de todo o trabalho que se envolveu, ou o trabalho que envolveu fazer estes carros com os três carros. Vão ser três carros que, repito, estão muito, muito interessantes, mais uma vez, a acompanhar e perfeitamente em sintonia com o tema deste cortejo, alegria e festa numa melodia de agosto. O próprio tema em si já é bastante sugestivo do que é que vamos ver nestes carros, mas tenho a certeza absoluta que se irão surpreender com os carros quando se tivermos a oportunidade de os ter aqui na nossa imagem. Bom, ainda não temos em imagem a charanga dos bombeiros voluntários de Angra do Heroísmo, de maneira que vamos aproveitar para falar um bocadinho sobre o programa de amanhã. Amanhã, quinta-feira, 15 de agosto, feriado em Portugal, de maneira que às sete da manhã vai haver um torneio de pesca, concentração, de maneira que ainda estão a tempo de vir até a Aguava para amanhã participarem neste torneio de pesca. Às sete da manhã será o torneio de pesca, com a concentração no pavilhão multiuso da Aguava. Às 17h, às 5h da tarde, Missa Solene em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe. Às 18h, Procissão em Honra da Nossa Senhora de Guadalupe. Às 21h, Abertura da Iluminação e Bazar. Às 21h30, Atuação do Grupo Folclórico Água Alva e Atuação do Grupo do Folk Azores. O espetáculo que o Cofit organiza todos os anos aqui na Ilha Terceira. Ontem foi o desfile de grupos folclóricos que participam no Folk Azores deste ano pela Rua da Senhora, que foi um cortejo, um desfile muito, muito interessante. De maneira que estava a dizer, a partir das 21h30, depois da atuação do Grupo Folclórico Água Alva, vamos ter a atuação dos grupos do México, da Polónia e da Tailândia. Portanto, amanhã à noite, aqui na Água Alva, teremos atuações do Grupo Folclórico Água Alva e também de três grupos internacionais, estrangeiros, do México, da Polónia e da Tailândia. aqui no Serão das Festas da Água Alva 2019. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 15. Amém. 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 Da abertura das festas da Guava, vamos então tentar acompanhar com som esta atuação. Amém. 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 Dentro de momentos teremos o discurso do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Hélio Rocha. Uma salva de palmas. Amém. Muito boa noite a todos. Cá estamos, amigos, a 14 de Agosto, o nosso dia. Aquele que todos os que sentem e amam este sol sagrado aguardaram com inquietante expectativa durante longos meses de invernia, de ausência e de saudade. Pois é precisamente a 14 de Agosto que desde há décadas a família agualvense se reúne para celebrar a sua terra, a nossa terra. E falo de braços abertos, acolhendo a todos os que têm o privilégio de viver nesta terra. Aqueles que neste dia acorrem à Agualva para rever amigos e matar saudades. Os que não sendo de cá têm pela nossa freguesia uma afeição muito especial e com natural destaque os filhos emigrados desta terra que aproveitam esta semana para colmatar com abraços, beijos e risos açucarados por recordações e nostalgias os longos meses, em alguns casos, anos ou décadas de afastamento da sua Agualva Natal. A todos, tendo a honra de representante da população da Agualva, acolho com um afectuoso abraço de sejam muito bem-vindos à nossa Agualva. Hoje, iniciámos cinco dias sob o mote de alegria e festa numa melodia de agosto. A alegria do reencontro, dos que cá estão, mas também a nostalgia por todos aqueles que pelas mais diversas razões não podem cá estar, mas que são saudosamente lembrados. Particularmente, os nossos entes queridos, já falecidos e tantos outros que, doentes ou maltratados pela vida, apenas estarão connosco nas recordações e referências de todos aqueles que com eles conviveram. A melodia dos abraços, dos risos, das mesas fartas, que sobressaem das casas aprumadas e alvas, mas, sobretudo, a tónica da amizade, que é coerá dentro de cada um de nós, lembrando-nos de que mais importante do que tudo o resto é a vida. Que ela é curta, como uma melodia, mas que só afinada e vivida na partilha com os outros faz de nós seres verdadeiramente felizes. Uma melodia de agosto que fará desfilar pelas nossas ruas, hoje mesmo, a beleza e a grandeza da nossa gente e das nossas instituições. Sim, porque só necessariamente grandes. As pessoas que sentem tão poucas e com tão poucos meios produzem algo que em qualquer outro sítio do mundo poderia parecer impossível. Um cortejo de abertura grandioso como aquele que todos nós teremos o prazer de assistir esta noite. Quatro valentes, audazes e abnegados agualvenses, alicerçados nas suas dedicadas famílias, ousaram e conseguiram um cartaz verdadeiramente impressionante e que em muito nos honra e engrandece enquanto freguesia e comunidade. A Carla e ao Bruno, à Diana e ao Joel, bem como a todos os seus familiares mais chegados, que muito trabalhavam para que estivéssemos aqui, não são excessivos todos os elogios que possam existir. Eles foram, eles são enormes. Também não poderia deixar de referir, aqui, corvado em vénia e admiração, um estrondoso louvor ao artista, mas sobretudo ao homem, que neste 2019, sendo tão duramente posto à prova, transcendeu, como diria Camões, a força humana. Sim, falo do Sr. Abel Mendonça. Sr. Abel Mendonça, o cérebro e as mãos por trás de muito daquilo que viram nesta noite e também no bodeleito da próxima sexta-feira. Uma melodia que adoçará a nossa precisão, fará eco nos seus incomparáveis tapetes, nas nossas afamadas touradas, cantoria, torneios e espetáculos e que trará à gualva, já amanhã à noite, os sons, a cor, a alegria e as danças de três países, de três continentes diferentes. Melodia e festa neste nosso agosto, que mais uma vez mobiliza as nossas instituições e pessoas, as quais, imbuídas do espírito do que é o ser sagualvense, como sempre, arregaçaram as mangas para com dignamente preparar a gualva para a sua festa maior. A todos, o meu enorme agradecimento e reconhecimento. Aqui estamos, amigos, dez anos depois da tragédia ultrapassada, mas ainda dolorosamente lembrada, a demonstrar a resiliência deste povo e a nossa capacidade de resistir às adversidades. Povo este, que pesada e honradamente levanta a cabeça, sorri e do fundo do seu âmago, explodindo de orgulho, clama em melodia e festa. Viva a nossa gualva! Boa noite a todos! Por último, e tão aguardado, segue o cortejo de abertura, com o tema Alegria e festa numa noite de melodia. Alegria é um sentimento de prazer, jubile e satisfação, que normalmente é expresso através de sorrissos. É exatamente o que o nosso povo sente ao avizinhar-se a festa. As pinturas, as limpezas, a elaboração das emendas, fazem parte da preparação das moradias para receber quem nos visita. São colocadas as tradicionais colchas nas janelas e varandas para combinar com os floridos tapetes que tanto abrilhantam a passagem da nossa precisão. No dia, é uma sessão de sons e silêncios que dão uma identidade própria. Na nossa freguesia, o som de cantar dos pássaros dá água límpida que corre pelas nossas nascentes. Origina uma sessão de harmonia entre o homem e a natureza. Esta noite, a água alveu o centro de todos os palques, representada de diferentes formas, com o intuito de despertar o mais subtil dos olhares. E é com muita honra que nós, assim como todos os outros figurantes que incorporam o cortejo, estamos hoje a representar e embelezar a nossa freguesia. 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 mas todo o restante cortejo é uma surpresa, aliás como é normal nestas coisas é sempre mantido um grau de surpresa de forma a surpreender as pessoas que estão presentes nos cortejos, nos desfilos nos arraiais é sempre mantido um grau de secretismo que é perfeitamente natural e compreensível nestas coisas de maneira que sabemos que vão ser três carros mas tudo o mais é surpreso de maneira que agradecemos a vossa companhia temos um serão ainda longo pela frente a acompanhar este cortejo mas achamos que valerá a pena e achamos que vão gostar de ver este cortejo de abertura aqui nas festas da Aguava 2019 estamos neste momento a aguardar a chegada do primeiro quadro que vem no cortejo e acompanharemos também a narração que será feita pelos apresentadores de serviço que estão ali no palco mesmo em frente à igreja de maneira que o Mestre vai dizer vamos então aguardar que chegue o primeiro quadro aqui ao largo da Aguava onde estamos posicionados e então assim poder acompanhar todo o restante cortejo mais uma vez, muitíssimo obrigado pela vossa companhia aproveito para deixar a informação de que amanhã estaremos em direto na Torada do Lameirinho em Angra mas até lá estamos aqui na Aguava a acompanhar o cortejo de abertura e rainha das festas da Aguava 2019 muitíssimo obrigado por estarem aí desse lado esperamos que estejam onde estiverem e já vimos que temos aqui gente muito longe Namíbia, Estados Unidos, Austrália mesmo aqui na Aguava também em muito sítio que nos estão a acompanhar de Canadá um abraço para todos, todos vocês muito obrigado e vamos então aguardar a chegada do primeiro quadro deste cortejo de abertura das festas da Aguava muito obrigado e até já do primeiro quadro Amém. 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 Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Este meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai troquejar, vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa Amém. 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 então a chegada do primeiro quadro vamos falar do dia de sexta-feira, dia 16 depois da manhã ao meio-dia às 12 horas tradicional bolo de leite, as 4 estações às 18 horas tourada à corda, todos dizem que é o Rodrigues e Humberto Filipe aqui na rua da igreja, se não houver nada a encontrar cá estaremos em direto a acompanhar esta tourada aqui na Guava, às 21 horas apertura da iluminação e bazar e às 22 horas às 10 da noite tradicional cantoria com os cantadores José Eliseu, José Esteves José Fernandes e há pouco disseram-me eu vou tentar confirmar junto alguém, quem é o cantador que vem substituir o grande Fábio Rico que ainda não está em condições de cantar tem estado adoentado ainda não está em condições de maneira que há bocadinho deram desinformação mas não foi escrita de maneira que eu vou tentar confirmar quem é o quem é o cantador que então virá substituir o Fábio Rico de maneira que sexta-feira à noite então às 10 da noite cantoria com José Eliseu José Esteves José Fernandes e um outro cantador que eu vou tentar daqui a bocadinho então confirmar e partilhar com vocês para o dia 17 de agosto sábado vamos ter às 8h45 torneio de golfe das 14h às 17h30 está integrado no torneio de golfe o torneio Ilhas da Aventura mini-golf às 18h Torada à Corda no Cruzeiro da Aguaba torres de José Albino Fernandes e João Gaspar Pai às 21h habitual abertura de iluminação e bazares às 21h30 entrega de troféus do torneio de golfe dos torneios de golfe às 22h desfile de motares e às 22h30 concerto com Francisco Auric isto no sábado 17 de agosto no dia 18 de domingo portanto domingo e último dia das festas às 10h da manhã excursão ao tentadero da Casa Agrícola José Albino Fernandes às 18h grandioso concurso de ganaderias portanto torada aqui no Largo da Igreja com torres e Esquiel Rodrigues Humberto Filipe Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar Pai isto às 18h às 18h aliás a partir de sexta-feira inclusive as toradas passam a ser às 6h da tarde às 18h bom mais uma vez toca o sino calamos estava eu a dizer perdi-me mas ok estava portanto após a torada de domingo às 21h a apertura de iluminação e bazar às 9h30 animação infantil e às 22h30 e para encerrar as festas 2019 da Aguava então o concerto com os Mostarda mandei aqui este o programa para estas festas da Aguava 2019 e aproveito também já agora para deixar aqui uma informação porque vocês hoje podem estar a acompanhar as festas através desta nossa transmissão mas poderão vir amanhã ou depois ou um dia destes poderão vir até aqui à Aguava em pessoa eventualmente aproveitar um dos outros dias de festa ou então ou então também ver aqui uma exposição que eu aproveito para anunciar que a junta de freguesia da Aguava informa que estará patente ao público durante as festas da Aguava uma exposição sob oportunidade ao tema brincadeiras de antigamente esta exposição estará patente nos munhos de água da Rua do Saco durante os seguintes horários maneira que isto é daquelas oportunidades uma de poucas e pouquíssimas oportunidades que temos de ver como algumas das nossas brincadeiras algumas das nossas ocupações eram quando éramos rapazes quando éramos mais novos e se me permitem já agora fazer também aqui um pequeno reparo eu quando era muito jovem passei muitas férias bom mais uma vez o sim toca gostava de dizer numa altura que já estamos a começar a ver o início do cortejo de abertura um elemento que já vem a cavalo portanto eu vou já calar só para arrematar por dizer que para mim a Aguava também tem um significado bastante especial porque eu era muito novo passei muitos verões muitas férias aqui na Aguava um abraço muito grande para a Rosa que está em Massachusetts na zona de Boston um abraço um beijinho muito grande não sei se está a acompanhar ou não quer em casa deles que muitas férias eu passei aqui na Aguava de maneira com muito muito gosto e muitas boas recordações maneira que para aproveitarem então a exposição brincadeiras do antigamente nos moinhos de água da Rua do Saco bom já estamos então a acompanhar a chegada aqui ao largo da igreja do cortejo da abertura e vamos ficar com os apresentadores até já então entre os guardiões ser elesianos senhoras e senhores peço uma salva de palmas para os nossos cavaleiros a salva de palmas e a salva de palmas bom tivemos então aqui a chegada destes quatro cavaleiros o primeiro quadro do cortejo da abertura a Mariana o Rafael o Leonor e o Nuno que ainda estão aqui à nossa frente aqui em pleno largo da igreja em frente à igreja melhor assim e deverá estar a ser feito aqui um compasso de espera para a chegada do próximo quadro de maneira que mais uma vez é realmente com muito gosto que estamos aqui a acompanhar este evento este cortejo da abertura e rainha das festas da Galva de maneira que muito obrigado a vocês também por estarem aqui a acompanhar e esperamos mais uma vez estar a chegar nas melhores condições e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E este primeiro dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto